Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nesse mar, o que eu venho, Vem que a morte nos esteja, O que seja a alma de Deus, Vem que a morte nos esteja, Vem que a morte nos esteja, O que seja a alma de Deus, Vem que a morte nos esteja, Não seja assim, Senhor, Não seja assim, Senhor, Se balança a palavra! Onde o sistema alguém me desconfigurou, Aonde estão meus olhos te rogou, Eu não sabia, eu não tinha percebido, E eu sempre achei que era lindo, Para você poder cuidar de estimulação, Até achava que aqui batia o coração, Cada ela manipulou tudo programado, E eu achando que tinha que me dar, E nós vamos ver eles novamente, Eles estão lá nos sistemas, E eles só mais um mundo de tudo, E eu me despareço, O seguinte, Você vem de sempre, E eu me pareço, A do que eu perdoe, Enquanto você, o importante é ser você É tudo que seja, que canto seja você É tudo que seja, que tá, que tá, que tá É tudo que seja, que canto seja você É tudo que seja Enquanto você, o importante é uma forma fácil Parece que foi ensaiado Eu acho que eu gosto de escondir você Encontrei o que você é Eu vou igualizar pra você Numa preferência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te cantar em mim Houve um tempo em que os homens e suas tribos eram iguais Vem a fome e então a guerra pra alimentá-los como animais Houve um tempo em que os homens e suas tribos eram iguais Desde sempre tudo é motivo pra jorrar sangue cada vez mais E o mundo é igual Vem a fome Vem a fome As luke Apa tenta de não estar Arradita Nem gostava Ajudar Pra que me dizer Se não vai acabar Te pego na saída E vamos continuar Ajudar com a mentira Se não vai acabar Te pego na saída E vamos ver se vai ganhar E quando olhei no espelho No meu corpo Já não reconheci Então vi minha história Tão amada Tava amada E passa-me Se o tempo Hoje a aniversa Contar em minhas mãos Cada minuto Me interessa E resolveu O meu torno Teve uma Presidente Que делaria Que possa entender Amém. 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 Amém.